Música Enquanto a direção do Grêmio ainda busca no mercado a contratação de mais um meia-articulador, a chance para Campas desempenhar a função se materializou após mudança importante na rotina do jogador nos treinos e em sua vida fora do CT Luiz Carvalho. Contratação mais cara da história do clube O Grêmio pagou cerca de R$ 21 milhões ao Deporte Estolima em agosto de 2021, o meia de 22 anos completou 10 meses em Porto Alegre E só com os cuidados com a dieta e uma dedicação extra na academia é que o jogador finalmente está em condições de confirmar a aposta feita em sua contratação. A rotina de Campas mudou há cerca de 45 dias. A primeira alteração, e que trouxe impacto importante na condição física, foi a alimentação. O jogador passou a ter uma dieta mais adequada ao que se espera de um jogador profissional e colheu os benefícios dessa mudanças. O novo porte físico, com a perda visível de alguns quilos, o fez ganhar pontos com a comissão. Outra novidade na preparação do jogador contou com a participação de Vilazante. O paraguaio é um dos colegas mais próximos de Campas e o incentivou a realizar trabalhos físicos complementares após os treinos. O Campas nunca teve problema de peso ou esteve acima do percentual de gordura. É um jogador parrudo. A ideia é sempre melhorar individualmente cada jogador. Alguns jogadores fazem trabalhos pré e pós treino. Comentei que se ele perdesse alguns quilos, ganharia massa muscular e velocidade, afirmou Reverson Pimentel, preparador físico do Grêmio. Além das dificuldades naturais para um jogador em sua primeira experiência morando em Outro país, com idioma diferente e sem a família por perto, Campas também teve sua adaptação atrapalhada por conta do péssimo momento que o clube enfrentava no ano passado. O colombiano chegou a Porto Alegre no dia 19 de agosto e estreou no dia 25, na goleada sofrida por 4 a 0 para o Flamengo. Três dias depois, fez sua primeira partida como titular. E depois passou todo o mês de setembro sem deixar o banco com Filipão. É muito novinho, ainda tem que se adaptar a uma série de coisas. Estamos aos poucos aplicando, ensinando e, melhor, mostrando os caminhos para ele, comentou Filipão na época. A chegada de Wagner Mancini, colocou o meia-atacante novamente em evidência. Mas a resposta não foi positiva para a sequência final de jogos do Brasileirão. O colombiano terminou 2021 com apenas dois gols em 18 jogos disputados. A mudança de temporada também teve uma perda importante na rotina do jogador no clube. A saída de Borja, colega de seleção colombiana, e companheiro de campais em Porto Alegre tirou uma referência e um facilitador na introdução ao futebol brasileiro. Wagner Mancini tinha planos de utilizar campais em uma nova posição em 2022. Por conta das dificuldades de marcação. Em uma zona central do gramado, o ex-técnico gremista queria deixar o jogador atuar aberto pelo direito como o substituto de Douglas Costa. Mas sem a liberação para utilizar Benítez, campais abriu a temporada novamente centralizado e teve uma estreia com gol e assistências na vitória por 2 a 1 sobre o São José. Uma lesão no joelho direito sofrida na segunda partida do time principal no ano. Atrapalhou novamente a oportunidade de uma sequência. Após a resposta positiva inicial com Roger Machado, o colombiano perdeu lugar no time depois de voltar a ter dificuldades em repetir os bons desempenhos no início da Série B. Em sua segunda temporada no Brasil, o rendimento do jogador evoluiu em relação ao primeiro ano. Em 2022, campais participou de 24 partidas, marcou 3 gols e deu 2 assistências. A expectativa é de que ele possa ainda melhorar estes números com a sequência esperada no time.